A CIDADE NO BRASIL 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 Por aqui Na verdade tinha planeado Uma bela pescaria antes destas hidrocefeiras Aparecerem e estragarem tudo Ah, quanto tempo durou a tua viagem? Faz agora 10 anos Além disso A pesca estava a começar a ser boa Vamos continuar Oh não, mais pofonte Vocês podem tratar disso, certo? Eu sou mais pescador que lutador Vocês compreendem? Acho que apanhas todos Vamos Bem, mais uns Olhem só para aqui Ali está a catarata de Thorgov Eu e o Grimm costumávamos subir ao cima daquilo todas as férias À procura de parafusos de ouro e coisas parecidas Então um dia ele desafiou-me a descê-la no barril Digo-vos Que nunca vi o nosso pai tão zangado É o telefone? É outro telepato de é o telepataco É o telefone? E aí, quando quiseres melhorar uma arma bem-te comigo, é que vai esperar-te. O senhor... Quando veio para matar? O senhor Zurgon apanhou-te. O senhor Zurgon proporciona uma simbolia de dor. O senhor Zurgon dá-te um bom centro de sofrimento. Oh, que bom. Mais fofóis! O senhor Zurgon... O senhor Zurgon... O senhor Zurgon... O senhor Zurgon... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sim, em Veldon. É pequena, mas é fixe. Nós fazemos sobretudo para conversões, limpezas de protões, esse tipo de coisas. E agora és um Ranger galáctico. O Grimm deve estar orgulhoso. Bem, eu não sei. Eu ia ajudá-lo com umas limpezas de protões, mas como partei com alguma pressa, espero que ele não esteja demasiado zangado. Ah, ele vai ficar bem. Tu estás a proteger a galáxia. O que é isso comparado com umas limpezas de protões? Apanhei-o! Se o meu amigo não está longe daqui, ele pode ajudar-vos. Ah, boa. A ponte está desligada. Estes belargos começam a dar cabo da minha viagem de pesca. Faz-me o favor e vê se consegues ativar do outro lado. Vem em frente, salta! Obrigado. Vamos, já não fica longe. Oh, não! Isto não é bom. Parece que os belargos chegaram à cidade. Parece que os portólogos estão a dar-lhes bastante prazer. Não vamos chegar ao meu amigo até as tropas terrestres serem eliminadas. Nós tratamos disso. Fica aqui e matete em segurança. Acho que era o último deles. Deteto outro interruptor da ponte nas vizinhanças. Temos de ativá-lo para não abandonarmos o Felton. Estou burromo. Estou barretot. Tchau, tchau. 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 Volta para trás. Não ativares os controlos da ponte. Tchau, tchau. Quem é o teu amigo? Os tipos do meu fórum de elo aos jogos chamam-lhe Big Al. Ah, nós conhecemos-o. Conhecemos-o em Aliro. Um tipo simpático. Tampouco estranho. Sim, é o Al. Mas não há melhor que... ... para fazer melhoramento. O Sr. Zutkod veio para matar. Volta e diz aos seus amigos que o Sr. Zutkod chegou para distribuir morte. Bolas! Sem munições! Não és digno de lutar com o Sr. Zutkod. Olá, Al. Olá, Al. Olá, Al. Olá, Al. Estas fundamentos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Sr. Zurgon veio para matar. O que é que se esconde, alienistas fedorendos? O Sr. Zurgon só nos quer matar. Todos os Zurgones sabem bem matar. Sabem bem matar. O Sr. Zurgon voltou para se vingar. Por que é que se esconde, alienistas fedorendos? O Sr. Zurgon os homens quer matar. O Sr. Zurgon vive para estes momentos. Todos os Zurgones sabem bem matar. Sabem bem matar. Aqui vou eu. Bom trabalho. Ok, vamos entrar. Ei, Al! Podes abrir? Qual é a palavra passe? Oh, vá lá. Não me obrigues a dizê-lo. Ah, escolha é tua. Tenho a antologia inteira da lexior A.N. aqui e posso cantá-la toda. Paisa a paisa. Pois, pois. Saúde aí o Big Al, o conquistador. Vá lá. A glória do seu mago de nível 20 é mais brilhante do que a quarta estrela de Júlio Maior. Ei, Ratchet, Clank. A galáxia é pequena. Como é que está a amada Cora? Está bem. Ouve. Viemos ajudar a eliminar as hidrocefeiras. Achas que podes ajudar a melhorar o nosso sistema de armas? Fico sempre contente por ajudar ranjas galácticos. Que tal um kit de armas de explosão Tesla? Utilize eletroemissores polarizados para aumentar a propulsão 128,7%. Nem uma fuselagem de raritânio é desafio para estas bebés. Parece-me que é mesmo disso que precisamos. Avança-te o primeiro. Nós cobrimos-te. É a minha personalidade cativante que te faz voltar aqui, não é? Acabei de comprar uma dessas para mim. Posso garantir a sua eficácia. Avança-te a sua eficácia. Avança-te a sua eficácia. Avança-te a sua eficácia. Avança-te a sua eficácia. Hã? Começa a ficar mesmo farto destes belargas Sabes, eles apareceram mesmo quando eu ia falar num painel Sobretudo o que está errado com holofilmes animados baseados em livros Estavam lá todos os blogueiros importantes Eu, o Stuart Zorgo, a Obsidia Van Schmoot A Van Schmoot esteve lá? A sério? Oh, adoro-a! Ela odeia tudo Não há holofilmes, jogo ou lançamento da produto online Que ela não tenha destruído nos comentários Olha que este tipo de juízo de valor exige muita técnica Chegámos ao nosso destino Aqui estamos Muito bem, vamos abrir o capô e dar-te o sistema de armas A reinstalar software de armamento A reiniciar sistema Feito! Detetado 5 da arma de explosão Tesla Boa caçada Por que é que estás à espera? Destrói aquelas hidroceifeiras Lembra-te, as munições normais não danificam as hidroceifeiras Utilize os teus mísseis Tesla Abate as naves pelarguianas Elas largam munições e saúde que podes apanhar Munições rebastecidas Com estas armas não causamos muito... Está a soltar! Temos de usar os mísseis Tesla Munições adquiridas Grande tiro! Todos os sistemas restaurados Toma! Devolve a nossa água Mísseis explosão Tesla adquiridos Menos uma hidroceifeira Faltam duas Presidente! Um dos Rangers Galácticos está em Poquitaro Está a dar cabo das nossas hidroceifeiras Agora ouve-me Eu quero aquela água O fracasso não é opção Destrói o Ranger Galáctico Ou vou certificar-me que o primeiro a ser enterrado no nosso planeta és tu Sim, Presidente Condições rebastecidas Oi! Eu não te disse Esses mísseis Tesla são tão poderosos Bolas Temos de obter mais mísseis Tesla Até que as novas barguianas É isso mesmo Munições rebastecidas Munições rebastecidas Conseguiste! Munições adquiridas Munições adquiridas Munições adquiridas Uma e duas e feira. Eu tiro! Outro inimigo avertido! Outro inimigo avertido! Boa! Vocês salvaram o roteiro! E provavelmente o planeta todo! Um dia como os outros. Isso foi incrível! Ei! Se precisarem de mais melhoramentos, sou o tipo certo. Que tal um pacco de impulso novo? Transferir os holoplanes ontem à noite. São tão lindos! Hum! Isso seria certamente útil. A recalibrar porta-aviónica. A atualizar software. A atualizar. Ainda a atualizar. E... Voila! Está pronta para ti. Tecnicamente, precisas de uma carta de classe B para operar uma destas belezas. Mas que se lixo! Vocês são rangers galácticos! Isto deve ajudar-te a aceder às estações bombeadoras. Armas fresquinhas! Tenho armas! Pronto para voar. Só preciso de coordenadas. Preparado para bater à porta do Drake? Pronto para voar.